Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o primeiro vídeo de Warfacezinho De cada dia E vou falar aqui com a sniperzinha Da segunda guerra mundial, sim Sniperzinha da segunda guerra mundial E aí carinha, beleza? Ai meu Deus, os caras já estão tirando de mim Meu Deus, vamos vir aqui mirando Para quem não sabe, a sniper aqui Dá para equipar muita coisa nela Tipo silenciador E mais nada, mas tudo bem, vamos começar a vir aqui Está falando no fundo? Comecei tiro Estou ligado, tem os caras aqui embaixo Ai, 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 eu estou com a pistolinha de segunda guerra mundial também Meu Deus, cadê o cara? Cadê? Oh cara! Carai! Meu Deus do céu, é o H que eu tomei Que triste Meu Deus, estou de sniper, dá um desconto aí Dá um desconto aí Vou pegar, vou vir ruxar aqui Oh, 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 granadinha Vai, granadinha safadão Opa, acertou ainda? Como assim? Vamos tacar smoke Vamos usar a esperteza aqui Aí a gente bota uma mina E sai Agora corre Será que pegou alguém? Eu não sei Olha o cara dele Ai meu Deus do céu, eu errei os tiros Eu tenho que começar a mirar Porque eu não miro de pistola nesse jogo É incrível Eu só vou no fire Meu Deus, não sei o nome Esqueci o nome Mas enfim, eu só vou ali no Caramba! Que susto! Caraca! Como assim? Eu não tinha visto esse cara Oh, nós tem amiguinho O cara está vindo ali em cima Não, não tem ninguém Vamos ruxar Vamos ruxar, vamos ir em cima Os caras estão matando no meu amiguinho Toma Essa facada Facada não O cara está nada Meu Deus Matou meus amiguinhos Já sabe o que acontece É morte Ai, ai, ai O cara está tirando aqui Oh, 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 oh Sai de mim Sai, sai, sai Oh, o dibre Oh, o dibre Dibro Dibre aí Dibre é isso aí O cara está me procurando ainda lá dentro Será? Vamos ver se ele está ainda aí dentro Oh, oh, oh Toma Ai meu Deus, eu errei todos os tiros Como assim? Ai não Ai, me ferrei Vamos Bota a cara aí Bota a cara aí, safadão Ai, errei Caraca, que redgrit lindo que eu achei, hein Olha o cara ali, ó Ai meu Deus do céu Me achou Me achou Achei que ninguém ia me achar aí Porque Eu não matei ninguém também Tando aí Nossa Chateei Vai cara Aparece Não vai aparecer É Eu faço aparecer Pegue granadinha, safadão Nossa, tem um cara aí dentro mesmo Agora tá aqui Smoke Vamos lá então Cadê o cara? Cadê? Onde tu tá? Ah Achou que ia me pegar na faca Achou que ia me pegar na faca Vai sonhando Opa, não tá aqui Vamos descer Vamos descer aqui Ai, ai Desce, desce, desce Tom Tom Ai, esse aqui, amigo Sai, sai correndo Sai correndo Não precisa atirar em mim, cara Eu não sabia Desculpa Caramba Ó, tu ligado Tem os caras aqui em cima Vamos só botar a minazinha aqui Isso aí Não Eu vou ter que ficar aqui um pouco Meu Deus Já morreu Não precisa ficar atirando nele Tadinho Ó, o cara caiu aqui, ó Errei O que tu vai fazer, hein Errou O que tu vai fazer? É assim, né Vamos Vem Vem na faca, então Toma Ah, não Ai, não foi da boquinha Vem aqui Vem aqui Para de correr Para de correr Para de correr, cara Para de correr Meu Deus Os caras vindo aqui Ai, meu Deus Ai, caraca Ele tá aqui do lado mesmo Vem Ah Ah Socorro Quero sair daqui Ah, esse aqui, amigo Coitado dele Eu sempre confundo ele com o inimigo Caraca Ganhei até um treco ali, ó Só a cabecinha Hum Delícia Que delícia Casinho de nove Nove não, meu Deus Nove barra Dois que eu tô viajando Peguei o cara lá na mina O cara ali, ó Aí, errei o tiro Eu acho que eu não matei ninguém de sniper Vai vir alguém por aqui? Opa Opa, caiu alguém, hein Olha Nossa, eu tô muito cego Tô muito cego hoje Toma esse tiro, safadão E tu vai vir? Ele vai vir, então Ele vai vir na faca? Vem 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 Vamos, safadão Se não é bonzão mesmo Ai, caraca Dropshot Não pode Ah, me matou Eu achei que Ah Eu achei que ele ia morrer Ele matou pela primeira vez Não, não Ele vai vir por aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus Não sei onde ele tá Eu sei que eu vou sair tacando granada aqui dentro Porque eu tô ligado Eu sei que tem os caras que vêm por aqui Um Oh, caraca Me fudi Ai, meu Deus Sai correndo Toma Toma Uou, double kill Ai, tá vindo o cara aqui Tá vindo mais um Tá vindo mais um Vamos ver aqui, ó Voltar pro red grid Toma esse tiro Ah, derrubado Caramba Tu vai morrer Ai, ai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, corre Corre, corre, corre Corre Meu Deus do céu Ô, véi Deixa eu entrar no avião Quero viajar Ah, não Vai descer aqui Não, esse aí é amigo Ai Caramba Olha ali Nossa Matou o cara no chute Uou Que tiro lindo Foi steak Não fui eu que acertei Cadê o cara? E aí Tudo bem? Ah, não, 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 não Atira na tua mãe Atira na tua mãe Sai de mim Será que ele vai vir atrás de mim? Não veio Oh, não tem ninguém Aí eu tava viajando Verandinha aqui, ó Ó o cara ali, ó Toma esse tiro, cara Uou Matou o meu amigo Ah, não Tu matou o meu amigo Ah, não Vamos sair correndo aqui Ai Uou Meu Deus Que novo escopo foi esse? Pra que isso? Ai Eu errei Vai, cara Corre lá que eu te salvo Eu dei O que? Eu tinha derrubado ele já Sacanagem Tá de sacanagem Né, jogo Vai, granadinha Rouba lá de volta o kill É, agora não deu Não deu Feio o total Vamos ver aqui Vamos botar a minazinha Ô, cara Corre pra cá Ele vai vir aqui Não Tadinho dele, gente Vem, cara Vem Ele tá aqui, ó Pelo menos é o que eu tô escutando Não tá, não Tá, não Tá por baixo Eu não sei onde é que ele tá Um matou O matou tá valendo E aí, cara Ah, não Vai, não, não De dois eu não morro De dois você sabe que eu não morro, cara Pra que tentar vir de dois atrás de mim? Sabe que não vai dar certo Nossa, cara Aí aprendeu a voar Vamos ver aqui, ó Viradinho lá em cima, ó Toma aquele tiro Uou O tiro da skill Caraca Eu nunca fiz isso no Warface Nossa Mãe do céu Eu nunca fiz isso no Warface Primeira vez que eu faço isso Uou Nossa Tô, tô emocionado aqui Toma esse tiro aqui Que esculpado lindo Toma esse Ai, derrubado Caramba Vai tomar um tipo de pistola Pra aprender a não cair mais Pistol office na cara da safada Ó, cara lá no fundo Errei o tiro Como errei aquele tiro Eu não sei É pra sair Não Ai, 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 ai Ó, cara Não Que me matou Eu tinha tirado Eu já tinha tirado o jogo Pra que isso 24 barra 5 Ai, que delícia Ai, ou Ou, ou, ou Pra que fazer isso comigo? Pra que agredir? Vai vir aqui ou não? É, não vem Ou vem Ah, já não sei mais Primeiro, eu já quero dar um tiro lá no fundo Só pra dizer que eu tô presente Aqui tem um? Não Será que ele tá aqui? Será que ele tá aqui? Não Dá aquela ruxadinha aqui Sobe, sobe, sobe Cadê, cadê? Ai, ai, eu errei Eu errei Vem Ai, nossa Eu tô cego Eu tô cego Só pode Eu vou botar a mina aqui Ai, corre Corre, cara Vem Vem, então Senão o bichão vai morrer Ô, caraca Morri Morri Eu achei que não ia morrer Eu achei que ia dar tudo certo Eu tava feliz Indo lá no meio Vai Vai, granadinha Pega um Não pegou ninguém Eita, caramba Granada Ai Ô, bota a mina aqui Ai Ai, não Mãe, explode Explode, explode Ah, não matou ninguém Eu achei que ia matar alguém Sacanagem Sacanagem Nossa 24 barra 7 Eu errei a granada Ai Caramba Sai, 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 sai Sai, cara Aqui E corre Corre, cara Eu tava aqui Isso aí Bem, Spartelli Foi bem na mina Nossa Dei um pulo ali Like a ninja Vamos ver Camerandinho Nossa Essa área aqui Ninguém nunca vem E eu errei aquele tiro Nele parado Ah, derrubado de novo Esse cara me odeia Ah Que coce no nariz Do inferno Meu Deus do céu Meu Deus Vamos lá Vamos ruxar aqui Ali dentro do avião Você tá cheio de louco Ô, cara Tire-se de por onde tu vai Olha, ele me matou Eu jogo a granada Não acontece nada Vem assistir O cara vai aparecer lá Toma esse tiro Ai, ai Lá no fundo Ai Não Atrás de ti, cara O cara vai vir aqui Em cima de mim Ai, caramba Vem, vem Vem, vem, vem Vem Ai, ai Me ferrei Toma Ai Opo Então vamos vir Atrás de mim na faca Não que morre Atrás de mim na faca Sabe que vai morrer Sempre que os caras tentam Ai, meu Deus Errei aquele tiro É que ela conseguiria O nariz de novo O merendinho aqui Ai Ah, não É esse cara que me odeia Esse cara que me odeia Ele vem atrás de mim Ele me vê e diz Ó, é tu que eu vou matar Seu safadão Vamos ver aqui Vou pegar a granadinha Vou jogar lá Em cima, então Vai, pega alguém Nossa, só assistir Nossa, o cara saiu voando Pera aí Se eu subir aqui Ficar me olhando aqui Não dá certo É, não dá muito certo Vem 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 Vai vir ou não? Não vem Não vem Uma coceira Cara, é sério Uma culpa nesse meu nariz Só porque ele é grande Terminal a partida Como assim? 28 por 9 Não fiquei em primeiro Que triste Fiquei em segundo Mas por pouquinho Mas eu matei mais o Kelly Eu entendi Bom, mas espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de que Like E Like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para não estar gostando E my codefone3.1 Oh Nossa, tanto Nós tínhamos um jogo Bem pra caralho Bom, espero que tenham gostado E a Pra mais Fui Fui E aí